O corpo da jovem advogada foi encontrado às margens de uma rodovia em Planaltina, cidade a cerca de 45 quilômetros do centro de Brasília. A vítima foi jogada dentro de uma vala. Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos, saiu de casa por volta das 7 da manhã da última sexta-feira, rumo ao Ministério da Educação, onde trabalhava. Ela foi vista pela última vez neste ponto de ônibus. Câmeras de segurança ajudaram os investigadores a desvendar os momentos que antecederam o crime. Segundo a polícia, Letícia aguardava pelo transporte público quando foi abordada por um motorista. Eles conversaram por alguns segundos até a vítima entrar no carro. Os dois seguiram por esta avenida. Depois disso, Letícia não entrou em contato com familiares ou colegas de trabalho. O veículo foi encontrado pelos policiais no sábado. E dentro do porta-luvas, os objetos da vítima. Uma bolsa, relógio, material da faculdade de direito e o celular. O dono do carro é o cozinheiro Marinésio dos Santos, de 41 anos. Ele foi preso no fim de semana e confessou o assassinato. Depois, levou a polícia até o corpo. Quando ele pergunta para ela se eles não poderiam ter uma relação, ela se desespera, fica assustada e começa a gritar. Ele para o carro na via e começa a pedir para ela parar de gritar. Aí ela não para e ele passa a asfixiá-la. Laudos da perícia devem apontar se houve estupro. No início da noite, Marinésio admitiu que assassinou também Genir Pereira de Souza, de 47 anos, que desapareceu em junho deste ano. E aí E aí E aí